Parmesão Tem essas coisas? Eu aceito, aceito Tem álcool, quer? Não, não, não tô bebendo, tô tranquilinho Não tá bebendo, não tá Tá tendo vida? É sabático mesmo? Eu sou um novo homem agora Tá fazendo uma limpeza de alma? Uma limpeza espiritual, um detox Um detox dos chakras, o básico Aqui não vai ter Não, mas eu não tô bebendo porque eu tô treinando Ai, vai virar marombinha? Ah, vou lá com o Renan Ah, e o Renan Ele precisa vir, inclusive Ele tá morando aqui em São Bernardo? Tá, Paulo, o Renan tá morando aqui em São Paulo Em São Bernardo, ainda não tá? O Renan O Foca, né? A gente conhece ele como o Foca Todo mundo fala, ah, isso aqui é o Renan Eu falei, mas qual o Renan? O Renan tem vários O Foca só tem um E uma vez eu fui lá na feira Da Expo Nutrition Que é um ex meu Aí eu andando, mó filona, né? Eu falei, nossa, que famoso que tá aqui, né? Eu fui olhar pro estante O Foca lá Eu falei, mano, o Foca Aí eu cheguei lá na ponta da fila Eu nem sabia que ele tava produzindo conteúdo Olha a cabeça Eu sabia que ele tinha a loja de suplemento Forfit Eu não sabia que ele tava produzindo conteúdo Eu olhei, eu falei assim Foca? Aí ele, tá Tipo, não fala assim Não é Foca aqui Aí ele, vem aqui, me dá Aí eu falei, tá louco, eu vou pegar fila? Eu sou preferencial Que já aguentei muito Pois é Não, e ó, só pra constar, tá? Eu não tô bebendo bebida alcoólica A galera vai falar assim Ah, não tá bebendo bebida alcoólica Mas tá bebendo Coca Coca pode, tá na dieta Cadê? Qual é o nome do Nutri? É o Gustavo Melegasso Tá na dieta, né? É, não, é saudável Mas uma coquinha Não, eu postei Eu comi pastel de feira ontem Ai, foi muito bom Nossa, velho Porque eu falo pra ele Quando eu venho pra cá Eu venho ver minha família Não dá, mano É muito Mas não tem lá? Não Porque eu tô falando assim Não dá pra seguir certinho a dieta Ah, sim Lá você segue Aqui sempre o Pernajá É que, cara Pastel de lá Não é igual do pastel daqui Tipo, Santa Catarina Tem praia Tem gente bonita Mas culinária de São Paulo, velho Não Jura? É Ô, dogão lá, velho Deixa eu contar pra você Cachorro quente Aqui em São Paulo Não sei de onde você é Inclusive Comenta aqui no chat De onde você é Vou ajudar aqui no Engaja, engaja Eu falo lá de onde você é Manda CEP Aqui em São Paulo Cachorro quente Tem E é uma briga que eu tenho Com galera de lá Porque eles não acreditam Aqui tem Salsicha Tem purê Tem Milho Milho, ervilha Vinagrete Tem Catupiry Cheddar Já vi arroz e feijão Ah, não Juro por Deus Eu já vi arroz e feijão Não dá, não dá Arroz e feijão no cachorro quente Dogão brasileiro Eu juro por Deus Dogão brasileiro Aqui em São Paulo Aqui no ABC Deve ter sido alguém de Santa Catarina Porque lá eles colocam Ovo de codorna Coloca frango Coloca bacon Não, bacon eu não como Mas no cachorro quente? Tudo, mano É menos É assim, é um X tudo Só que ao invés de colocar hambúrguer Eles colocam salsicha, tá ligado? Eu já vi um cara comendo Com frango, calabresa Ovo de codorna Mano E aí eles reclamam Que a gente coloca purê Não O purê é pra dar a liga ali Pra grudar tudo Pelo amor de Deus Já faz o bolo fecal Já sai E mora Maravilha Não, mas lá não Aqui em São Paulo Ó, pode já comer? Fica à vontade Meu Deus Gente, é pra comer Ah, é? Ai O Paulo Acho que em quase todos os episódios A gente fala de cocô aqui Mas eu Mas, gente Cocô é algo natural Eles ficam putos Que eu fico falando de cocô Meu pai quer me deserdar Toda vez que ele ouve Eu falando de cocô Eu vou falar um negócio Sobre isso Uma intimidade minha Ih, vai falar como é seu cocô Não, não Não, não precisa Dando detalhe assim Mas eu não conseguia fazer cocô Fora de casa Consegui só agora Nem na casa do Pedrinho? Nada, nada Já tem uma vez Do Paulinho? Já tem uma vez Com a minha ex A gente tava na casa De uns amigos lá em Guarulhos Aí eu comi uma pizza Que não caiu tão bem E, mano Só queria voltar pra minha casa Pra fazer cocô na minha casa Eu levei uma hora Pra chegar em casa Assim, ó Travado E não sai Agora eu consigo fazer Em qualquer lugar A vontade Viu? Expandi minha zona de conforto Ai, ó, que inveja Meu, sabe o que eu não consigo fazer fora da bacia? Sou o tapum Às vezes eu tenho dor Sério? Meu, eu não consigo peidar fora do banheiro, velho Não consigo Juro por Deus O Renan fala que foi a mulher dos sonhos dele, né? Porque eu não consigo Eu sofro de dor O pum Uma vez eu operei Eu Olha esse perrengue, né? Eu operei Acho que foi Da pente Eu tirei um lipoma Já fiz trocentas cirurgias Tirei isso da cabeça Enfim, uma das vezes Eles inflam Foi da pente Porque fez por vídeo lá Paroscopia Então eles inflam a barriga E aí depois na recuperação Você tem que andar bastante Pra expelir esses gases Que eles colocam Mano, o gás Subiu pro meu ombro Atacou minha bursite Mas não saiu pelo meu furico Você acredita? Eu tenho um problema em peidar Eu não sei Como saiu? Você furou o braço? Não Eu fiquei com dor Fiquei tomando Eu não sei O corpo reabsorveu o gás Sei lá Meu Deus Atacou Tomou Lufthal Lufthal, é Peidei pelo sovaco Assim, ó Não tem gente que peida pelo sovaco É verdade Peidei pelo sovaco E o médico falava assim Isso é porque você não andou Você tem que andar Eu falei, eu ando Mas pra andar Ah, não tá pra andar Dentro do banheiro Eu ando no corredor E no corredor Eu não conseguia soltar pum Meu Deus E aí você segura Você vai correndo até o banheiro E fica mandando logo Na porta do quarto Pra ir correndo no banheiro Eu andava Chegava no banheiro Eu não saia Porque eu já tinha segurado Já tinha ficado lá dentro Esse código vai se chamar A menina que não soltava pum A menina que não soltava pum Eu até achei que tinha problema Com as minhas pregas Juro Ah, tá sendo taves, né A gente sempre fala o besteira É isso A vida é assim Tem mais o que falar E aí, gostou? Nossa, muito bom O nome do mercado é mais fácil Porque é um mercado de bairro E a ideia é Ah, vamos ali que é mais fácil É onde vende isso aqui? É E meu, eles tem uma catarina de costela Calma, abre lá em Santa Catarina Uh, mercado O Paulinho tava falando que Não, não Senão a Kelly e o Rodrigo Vão embora também Chega Não, abre uma filial Vamos negociar isso aí Então beleza Pode ser sócio Paulinho falou que lá em Santa Catarina Não tem pão bom aí, ó Gostoso, né? Ótimo nicho de mercado É masquerado de Não sei se é bom Deixa eu experimentar mais uma De parmesão Ah, fique à vontade Você não vai comer não? Eu daqui a pouco Eu comi antes do podcast Pra conseguir falar Ah, entendi Eu peguei logo a bundinha do Tá vendo? É bunda e cocô Não sai esses assuntos daqui Faz parte Mas é mais forte do que eu, gente Faz parte Inclusive, seguem aí Mais fácil Supermercado, né? Mercado e padaria Eu sempre troco Padaria e mercado Ou mercado e padaria O Paulo vai colocar o arroba Mas eu vou confirmar de novo Aqui, ó Ai, caramba É, então Mais fácil Supermercado e padaria Não só sigam Mas comprem também Porque é muito bom É bom Meu, come a Catarina De costela deles Eles, quando eles mandam aqui Meu, sempre tem aquele momento assim Ah, é muito bom Catarina É uma baguete É um nome gourmet Que eles dão pra uma baguete Não eles, né? A culinária não toda Depois eu conheci com eles Uma baguete recheada de catupiry e costela Desfiadinha Tipo, parece um bagulho de carne louca É muito bom Por que as pessoas colocam o nome de gente em comida? Você colocou a Catarina Eu lembrei Carolina Ah, então Por quê? Tem algum outro nome? Ah, não sei Alguma outra coisa? Ah, eu sei do contrário Eu queria colocar o nome da minha filha de Amora É o nome da minha cachorra Então, esse é o problema O meu padrinho colocou o nome da cachorra dele de Amora também Aí minha família ficou Ah, vai colocar Amora Mas eu descobri que todo mundo coloca Amora em nome de cachorro Amora, então Foi um dos nomes mais colocados em cachorro Eu queria colocar na minha filha Seria tipo O Enzo e Valentina dos cachorros? Amora? É, pode ser Vem que eu Agora troquei Agora é Antonella e Vicenzo Os nomes Vicenzo é bonito, hein? Vicenzo é bonito É porque o meu marido é italiano, né? O sobrenome é Camarano Ele é palmeirense? É Ah, bom Ah, bom nada Eu sou corintiana Não, tu que vire palmeirense agora Eu nada Ele nem assiste Ele é bandeirinha Ele só fala que é palmeirense Pra encher o saco da minha família Que é tudo corintiano Tudo corintiano, justo Tem só o marido da bala Da minha prima Que é palmeirense Aí eles se unem ali Mas só Mas só o marido da bala Que é palmeirense E então O marido da bala Obrigado.